O básico sobre posicionamento no Google Na verdade esse curso é o básico sobre posicionamento no Google Mas essas regras, não inteiramente, mas em partes Elas funcionam para os outros buscadores também O Yahoo, o Bing Mas eu coloquei aqui o Google porque é a referência Poucas pessoas, muito poucas mesmo usam os outros buscadores E o Google acaba se tornando o... O... Precursional O mais importante Dentre os mecanismos Então vamos lá Você vai aprender aqui Nesse curso como o Google classifica um site O que são tags, H1, H2, H3 Títulos e metadescription Metadescrição Imagens e links Então para iniciar Você precisa entender como o Google classifica um site O que ele faz para poder classificar Por que os sites aparecem Primeiro, na primeira posição Uns aparecem na décima Enfim Porque o que faz eles subirem? É uma coisa bem complexa isso Existe uma técnica que é aprimorada para essa finalidade Que é SEO, que significa Search Engine Optimization Que são otimizações dos mecanismos de busca Então são profissionais que atuam diretamente nessa área São focados em otimizar sites para poder aparecer no Google Enfim, nos outros mecanismos Existem muitos profissionais nessa área Mas no nosso caso aqui a gente vai falar Basicamente do básico meio de posicionamento Só para que você consiga aplicar no seu site E você consiga ter resultados legais Vamos lá O que o Google classifica num site? Durante muito tempo O Google era muito focado em palavras-chave Em keywords Em palavras-chave Tipo, quanto mais palavras-chave estivessem relacionadas Aquilo ali Ele ranqueava Por exemplo Eu quero saber como Desentupidor de privada É uma palavra meio escrota Vamos botar outra Computador Computadores de alta performance Eu quero lá Computadores de alta performance Então ele ranqueava os sites que tinham Várias vezes essa palavra Computadores de alta performance Isso gerava o que? Gerava que as pessoas criavam conteúdo Assim, se você quiser comprar computadores de alta performance Eu vendo computadores de alta performance Computadores de alta performance São muito bons Porque computadores de alta performance Conseguem fazer coisas em alta performance Então ficava uma coisa muito redundante Muito horrível E o Google começou Ao invés de classificar Penalizar esse tipo de trabalho Ficou conhecido como Keyword Stuffing Que é o excesso de palavras-chave Então ele parou E ele passou a Isso a partir de 2012 Ele passou a classificar Os sites melhores colocados Os que oferecem Uma experiência melhor Para o usuário Ou seja Os que aparecem Em todos os aspectos Que dão uma experiência melhor Para o usuário São os que ele Ele ranqueia melhor Eles classificam Ele classifica melhor Nos mecanismos de busca No Google Então vamos lá O que é a experiência do usuário? São sites responsivos Que sites responsivos São sites que são adaptados Adaptáveis A dispositivos móveis Porque hoje A variedade de tamanhos de telas E diversidade de dispositivos De acesso à internet Ser muito grande Então o Google Se preocupa com isso Ele se preocupa Que o usuário Ele entra e ele consiga ser adaptado De que forma? O que é um site responsivo? Eu vou mostrar para você Que é um site responsivo Por exemplo Esse site aqui Ele Ele não é responsivo Ele não é responsivo Porque a minha internet Está meio lenta O que acontece? Conforme eu vou Aumentando o tamanho da tela Eu aumento o tamanho da tela Ele ajusta Os dados automaticamente Isso faz com o que? Que se ele entrar Se ele entrasse Perdi aqui no Conteúdo também Se ele entrar Aqui Num celular Com uma tela de 5 polegadas Se ele entrar Num monitor Com uma tela de 17 polegadas O conteúdo Que ele vai conseguir ver É o mesmo Porque esse site Ele é responsivo Ele se adapta Então ele pode entrar Num tablet Num celular Ele pode entrar Num notebook Com uma tela grande Ele pode entrar Num computador Com uma tela grande Numa televisão de 32 Que a experiência dele Vai ser a mesma O site dele Vai ser do mesmo tamanho Mas quanto a isso Você pode ficar tranquilo Que dentro desse pacote Que é fornecido Através do Que você tem acesso A área de membros Que é o site Tudo Ele já vem 100% adaptado Ele é legal Ele funciona Direitinho Para o dispositivo móvel Isso é mais A nível de conhecimento Mesmo Para que você entenda Como é que funciona Mas eu já te entrego Ele tudo prontinho Ele é responsivo Ele tudo funcionando Da forma correta O outro ponto aqui A fácil navegação O site tem que ter Uma navegação fácil Ele não pode ter Uma navegação muito complicada Por exemplo Os botões serem bem claros É bem fácil de encontrar Onde o usuário Ele consiga Navegar de uma forma legal Isso também é um ponto A ser considerado Pelo Google Para a classificação do site Um outro ponto Tempo de carregamento Se o site Ele é pesado Ou ele é leve Existe uma forma De avaliar Mas Existe uma forma De avaliar O tempo de carregamento Do site Se ele é muito leve Ou muito pesado Ele influencia Mas Eu vou te mostrar Essa ferramenta Só para que você tenha Você entra A ferramenta É GTmetrix.com E você coloca aqui A URL Vou colocar aqui O meu site E ele me dá Ele me dá uma avaliação De se o meu site Ele foi Ele carregou Num tempo legal Se não O que tem que melhorar Enfim Mas Outro ponto também Que você não precisa se preocupar Então Ele tem aqui Uma velocidade de 88% Então Uma velocidade boa Outra coisa Que você não precisa Também se preocupar Porque Eu já te entreguei ele Eu já te entrego ele Com todos esses Esquisitos Preenchidos Além desses pontos Que eu falei Esses três Existem vários outros Ao certo Ninguém sabe exatamente O que é Que influencia São tudo especulações São tudo testes Que Conforme o tempo vai passando O próprio Google Não divulga Quais são os critérios De avaliação De um site Se o que faz Ele ficar em primeiro Ficar em segundo O próprio Google não avalia Isso não só teste Mas Isso é uma coisa que Profissionais da área Profissionais de SEO De mecanismos de busca Conhecem bem Sabe que O Google tem sido Bastante relevante Quanto a experiência do usuário Então é muito interessante E dentro disso Também se encontra O conteúdo A parte do conteúdo Se as pessoas Estão entrando no seu site Estão lendo seu conteúdo Estão comentando Estão Ficando mais tempo Dentro do site Estão atingindo o objetivo Que é Ler Entender E sanar dúvida Depois que ele sai do seu site Ele não continua procurando O Google também Ele 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 põe isso Como relevante Ele fala Pô Eu indiquei o cara ali Indiquei lá o Bruno Para Aparecer na dúvida dele E o cara saiu Do site do Bruno E continua procurando É porque o Bruno Não resolveu E ele pega isso Ele Deixa de pontuar O seu site Então é muito interessante Também que o conteúdo Seja interessante Tá ok Para que as pessoas Entrem Sanem a dúvida É Viu que ele foi legal E para de procurar E o Google Vai falar Porra Ok O Bruno Realmente Ele está resolvendo O problema Das pessoas Que procuram Determinado assunto Então Eu vou botar O Bruno Lá em cima Porque Fica melhor para ele O Google Vive de anúncios E quanto melhor Que tiver colocado Melhor para ele Fica mais caro Enfim Melhor para ele Então Isso é só O básico De como o Google Classifica um site Classifica um site Tem alguns outros critérios Que a gente vai falar Aqui no decorrer Dessas Dessas quatro aulinhas São um curso Bem básico Bem rápido Mas é só para você Ficar ciente De como é que funciona Tá ok Então eu te espero Na próxima aula Que a gente vai falar Sobre as tags H1, H2 Tá ok